Chegamos Galera, estamos de volta Vamos sair da balsa Ah lá, nós estávamos em Manaus E agora estamos indo para Sorriso Belê Olha só Tibuzão Tibuzão TikTok Agora vamos marchar, galera Vamos para Sorriso 11 e meio dia Vamos lá Que fio, hein? Você viu ali, galera? Olha lá É mais Que legal, hein? Ó, estrada de chão agora Galera, eu vou mostrar para vocês a ponte quebrada, tá bom? Tá chovendo Tá escuro Tá escuro, mas Porém Aí essa placa de mais aqui, ó Deixa eu dar um ré Ah lá, essa placa de mais É cruzamento de guias Galera, é o seguinte Olha que a cidade É a cidade, não Eu não sei o que é isso aqui Mas é uma Olha lá Sorriso Araguaína Tocantins Nossa Será que é o nome Uma nova cidade Olha aí Oh, Chorpa Chorpa, você viu ele entrando? Sem Eita Renegade E Civic Os dois ficam atrapalhando as viagens aqui, galera Galera, olha aqui É outro sistema de árvores, né? Aqui é Olha lá Aqui chove muito, galera Eu vou mostrar lá para vocês, então A ponte quebrada Aqui a gente não pode passar aqui por cima Eu vou até lá Depois eu volto de ré Olha lá Mas tem que pegar aqui as esquerdas, tá vendo? Ih, por quê? Por causa disso, ó Olha lá, tá vendo? Aí A ponte, galera Está sem acesso Tá vendo? Até aqui nós podemos ir Agora nós não podemos ir mais Deixa eu mostrar para vocês Olha lá Olha a ponte Está vendo? Caiu aqui, galera Olha lá Caiu a ponte E agora? Agora tem que passar pelo rio, hein, galera É top demais, hein? Galera, é o seguinte Eu aqui, ó Está vendo? Aqui eu vou subir tudo o busão Porque agora nós vamos pegar Olha lá Está vendo? Subindo tudo lá, ó Os eixos Agora ele ficou grandão, ó Por quê, galera? Ele ficou alto agora Porque agora nós vamos pegar a estrada de chão Está vendo? Olha lá como que ele aumentou Olha, eu vou diminuir ele Olha lá ele abaixando, ó Está vendo o carro abaixando? Que legal, hein? Tudo dá ar, galera Só aqui Eu vou subir Olha lá subindo, ó Galera, galera, hein? Olha lá o carro subindo Nossa Galera, vamos lá Senão nós fica aqui Olha lá Agora subiu, hein? Olha lá a ponte quebrada Vamos então Dá um rézinho, né, galera? Galera, é bom dar um ré, ó É hidráulico esse busão, galera Meu Deus do céu, ó Hoje vendeu todas as passagens, galera Estamos lotados Olha como que ele cresceu, ó Caramba, velho Olha lá Olha lá, ó Deixa eu deixar esse caminhão passar Passa aí Olha lá Aqui eles enchem a paciência Olha o caminhão aqui, galera Caiu aqui dentro, ó Atolou Olha, galera Agora eu aumentei ele, ó Ficou altão Caramba Ficou altão Vamos deixar essa caminhonete passar Passa aí Nem buzina, hein? Pra agradecer Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Vamos lá. Vamos lá. Porque é muito, cenário muito pesado, viu galera? Às vezes vocês veem, dá uma travadinha, mas... É o cenário, olha só quantas árvores tem. É muito pesado. Agora é o buraco. Vamos por dentro para vocês verem. Olha só. Quase pega o busão inteiro. Olha a sensação que está em Manaus. Caramba. E a máquina passou aqui agora. Está vendo galera? A máquina niveladora passou aqui agora. Porém... Porém... Olha os amortecedores funcionando galera. Olha... Parece que vai tombar. Eu peguei essa de quatro eixos aqui galera. Por quê? Aqui é muito... Nossa... Essa estrada aqui é muito perigosa. Você não pode correr muito e não pode ir muito devagar que não fica para o lado. Então tem que... Manter aqui aos 30 por hora. Tchau. 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 Obrigado.